Olá! Estamos começando mais uma edição do Grey's News, o seu noticiário semanal de Grey's Anatomy no Brasil. E se a ser a sua primeira vez aqui, eu espero que seja a primeira de muitas. Já vai se inscrevendo no canal e deixando o seu like, é simples e não custa nada. E vamos aos destaques. Após Grey's Anatomy ser prejudicada pela pandemia do novo coronavírus, tendo um número limitado de episódios, as gravações finalmente retornaram dando início ao 17º ano da série. Os atores e produtores compartilharam fotos dos bastidores, mostrando como está funcionando o esquema de gravações. Mesmo sendo comum os personagens de Grey's aparecerem de máscara na frente das câmeras, o item passou a ser requisito obrigatório a todo instante. Houve também necessidade de distanciamento social em alguns momentos. Tudo para garantir os protocolos sanitários de segurança contra a doença viral. Jack Borelli, que dá vida ao residente Levi Schmidt, mostrou um exemplo desse espaçamento nos bastidores. Com o colega Alex Landy, com quem formou um pai romântico na série, ele mostrou dematações no chão que limitam o espaço para um ator ficar durante ensaios. Com um recado de volta ao trabalho, Landy também fez o seu registro em um trailer privado, usando uma máscara branca. Ele vive o ortopedista Nico na série. Os atores Kevin McKee de Kim Reaver, interpretes de Wayne Teddy também encaram na onda e postaram uma foto. E lógico que a protagonista da série, Elaine Pompeo, não poderia ficar de fora. A atriz também posou ao lado do ator Cormac Ice. Dentro do seu trailer, a atriz Kelly McKeeley, que vive a cardiologista Maggie Pierce, optou por um post mais descontraído. Escrevendo, primeira selfie no trailer da 17ª temporada. Percebi que foram seis meses sem gravar. Período mais longo da minha vida que fiquei sem atuar desde 1995. Mas é como andar de bicicleta, né? E por fim, a produtora da série, a Christa Vernoff, deu mais detalhes dos bastidores. Desta vez mostrando tendas instaladas em um espaço localizado em Los Angeles que pertence a Disney. Em uma área externa, a atriz e diretora Debbie Ellen posou para uma foto que exibe cabos, holofotes e dezenas de equipamentos utilizados na trama. Bom galera, o Grey's News vai ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no canal ativando o sininho. A todos vocês uma boa noite, e um excelente final de semana. Aproveite e confira nossos outros vídeos acima. Até a próxima!